Ô Padilha, não joga lixo no chão, Padilha. Alguém convidava o Tiago no começo? Alguma vez antes de convidar a gente para ir para algum lugar? Momento de sentir. Não ajuda mesmo, né? E aí, cara? Ah, merda. Toma. Olha, e se eu convidei não, eu? Ei, ei, ótimo. Toma, toma. Meu arrependimento. Se eu não lembro, eu não fiz. Mas quando é que você está trabalhando? Está trabalhando? Foi bem quando eu comecei. Opa, dois anos já. Comecei uma namorada. Três. Três. Não queria saber que era namorada. Dois anos. Essa época ela namorava o Rafael ainda, porra. Nessa época ela chamava o Rafael por meio dos dois anos. Bolada. Olha, já aparece uma cara fodida já. É uma viagem. Porra, eu já achei tudo louco. Calma, o anjo quebrou e tudo lá. Tu viste o filme? Tu viste a filmagem, não? Meu. Bibas, Bibas, Bibas. Aquela filha tinha que estar guardada. Aquela lá tinha que ter feito várias cópias. Eu não sabia que ia roubar o meu carro. Se não tivesse roubado, a Simona tinha quebrado a filha. É, é verdade. Mas o Marcelo fei nada demais? Tu tinha quebrado. Caralho. Agora eu tenho. Eu não. Não, eu? Não, eu tinha quebrado. A Fran quase quebrou, né? A Fran quase quebrou. O Claudinho quebrou o pescoço. O Claudinho quebrou o pescoço. Eu vou quebrar a cara dele toda. O Claudinho está salvo. Estava filmando o Claudinho aqui. O que ele quer fazer sobre isso? É mentira. É mentira. Tem que negar teu fim. Prova. Prova. Agora prova. Prova a civilidade. Eu encontrei os caras para roubar aqui. Olha a coisinha aí. Olha a coisinha. Olha o nariz da criança. Olha lá o nariz da criança. O nariz da criança ali. Olha essa cabeluda aqui. Essa cabeluda aqui. Olha aqui, cara. Olha aqui. Nerd de fudido. Olha o cabeludão, filho. Olha o azul. Tira uma imagem dele aí. Isso também do Beto Carreiro. Filma ele ali. Filma aqui. Tem um cara de chifrinho peludo, cara. Olha ali, hein? Filma ali, filma. O que é aqui? Olha o velhinho. Olha o velhinho. A parada aqui é a ser uma passada, seus trouxas. Não dá para vir no vídeo, essa pôde. Mas o jogo do Beto Carreiro também, filho. Olha, não tenta aí. Tomara que não, mas tá louco? Só o Três Fantásticas são eles, filho. Olha, bem que eu saí aqui. Dois, seis, 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 os autores e o Três Fantásticas. Não tem rolado. Não tem rolado. Não tem rolado. Não tem rolado. Fica quieto. Fica beludo, mano. Fica quieto, mano. Oi, senhor. Oi, senhor. Oi, Ramon e Scoff. Isso que eu não acordo de manhã cedo. É só chifrinho. Oi, já é oito horas, oito e onze. Alguém viu o Thiago aí, pessoal? Alguém viu o Thiago? Oi, Thiago. Alguém viu o Thiago aí? Alguém viu o Thiago aí? Vem viu o Thiago. O Gustavo vai até agora? Fui embora, cara. Oi, o Brandinho veio. Vocês compraram ingressos. Alguém viu o Thiago aí, não? Já. Só tô aqui na hora. O que é que tá soltando aí? Ah, tá. Thiago, pô. Agora que chegaram, eu xinguei. Oi, Thiago já veio. Oi, o Thiago, ele veio aqui pra trás, pô. Passando a porta, tem média. Thiago. E vindo é uma hora. Thiago López. É Thiago López, né? Ô, desmarcaram o casamento, não? Mais uma vez. Não tem lugar? Vou fazer uma soca de praia, pô. Não tem lugar pra cá. Fala com o Fê, pô. O Fê arruma o... Oi, empresta a soca de praia, cara. Não tem lugar, cara. É, Bará. Ó, olha só o cocô de pão, pô. Pedei meu carro pra casar. Dói o mesmo. Não, não tem lugar. Não tem lugar. Vai comprar meu gol. Ah, não tá, querido. Olha, eu acho melhor fazer a festa de casamento. Fica quieto, mano. Perdeu o golzinho, né? Ninguém usa aquele gol mesmo? Coisinha, coisinha lá. Quem? Ah, da onde, ó? Quem pra comprar o gol? Ah, não te faz de louco. Só se for pra comprar o gol, porque, meu Deus do céu, né? Ah, da onde? Se tá falando isso é porque alguém vem atrás, né? Abre o olho, mano. Tá sabendo alguma coisa? O que que tá acontecendo? Vou falar uma guria bonita aí. Goni! Ah, olha aí! Ah, as bicacetrego, velho! Já quis ver a Bel perseguindo. Eu sempre te confiei de vocês duas. Eu sempre te confiei. Já quis ver a calcinha da velha lá vendendo. Parada aqui e as duas estavam lá. Tá paradinha, Linha. Porra, a Mirabel flui. Tá louco, ó. Mirabel! Ó, moleque, deixa ela me entregar assim, mano. Olha ali, moleque, indignado, ó. Fiquei me entregando, olha ali. Olha, se tá bom, mano. Eu sempre tive um pé atrás. Pode Claudinho, a Fran da Mirabel lá em casa, a Grinca pode abrir o chão e a Fran na casa. Ai, fica quieto, mano. Fica quieto, mano. Caralho, tá se filmando dessa porra ainda? Filma, né, Garamá, que é uma cagarrinha feia. Cigarrinha? Malboro, ó, zon e tudo, ó, feia. Hollywood, né? Ah, 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 ah. Ficou legal, hein, sete e meia. Eu tava pausando em tudo, cara, não tava filmando depois. Acordei em cinco horas da manhã, né? Caralho.